Você já se sentiu irritado com o crescimento do número de pessoas que não desviam de você na rua? Quando uma rua está movimentada, ninguém faz um esforço para desviar de você e elas parecem mulas desgovernadas, sem se importar com quem está ao redor. Nesse vídeo eu vou explorar porque tantas pessoas não parecem se mover ao caminhar, o que pode ser mais do que simples distração. Agora vamos entender alguma dessas razões por trás desses encontros acidentais e discutir como é que a gente pode melhorar a nossa convivência urbana. Imagina isso, você está andando pelo centro da cidade tentando evitar obstáculos, mas parece que ninguém está fazendo o mesmo por você. A culpa pode ser da tecnologia, os smartphones que mantêm a gente conectado, mas a gente também se torna bem desconectado do ambiente ao nosso redor. O texting walking se tornou um hábito bem perigoso, reduzindo a nossa capacidade de perceber quem está na nossa frente. Além da tecnologia, as nossas mentes também desempenham um papel bem crucial. As preocupações cotidianas, planos de futuro ou até mesmo pensamentos aleatórios podem deixar a gente cego para o que está acontecendo ao nosso redor. É como se a gente estivesse olhando, mas não vendo, o que nos torna propensos a colisões que podem ser evitadas com um pouco mais de atenção. O design urbano também é algo que não ajuda muito e isso também não está isento de culpa. As calçadas são bem estreitas, tem muitos obstáculos mal colocados e falta de sinalização clara para tornar mais difícil ainda todo mundo navegar ali junto com mais segurança. E para aqueles que precisam de correção visual, adiar a compra do óculos pode ser um erro bem caro. Literalmente, pois compromete a nossa capacidade de ver claramente o que está na nossa frente. A gente não pode ignorar a pressa que muitas vezes impulsiona a gente a andar mais rápido do que a gente pode reagir. Em cidades onde o ritmo é frenético, cada segundo conta. Mas, às vezes, isso significa que a gente não presta atenção suficiente na hora de evitar colisões. Agora, nem tudo está perdido, tá? A gente pode começar com pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença. Eu gostaria, sinceramente, que houvessem campanhas educacionais para poder aumentar essa conscientização sobre os perigos de caminhar distraído. Eu já vi até algumas no metrô. Também gostaria de ver esses incentivos para as pessoas fazerem pausas seguras na hora de usar um smartphone na rua. Também seria legal ver melhorias no design urbano, como calçadas mais largas e uma iluminação também melhor. Isso já ajuda. Para poder orientar os pedestres de maneira mais eficaz, reduzindo as chances de colisões. Num futuro não muito distante, a gente vai poder ver pessoas usando aplicativos que alertam sobre a proximidade dos outros. Quando tiver algum pedestre por perto, vai soar um alarme no dispositivo. E, geralmente, esses dispositivos vão ser dispositivos vestíveis. Hoje a gente já usa relógios. Até tem anel agora, que a Samsung lançou um anel que dá informações. Mas, no futuro, a gente vai receber muitas outras informações além da nossa própria saúde. Todo mundo já sabe que tem óculos de realidade virtual que já estão querendo começar a fazer isso. Analisar o ambiente ao seu redor e dar instruções visuais e alertas também. Existem algumas empresas que estão desenvolvendo, inclusive, óculos para pessoas cegas. Que é um óculos com, literalmente, um radar, um sonar, que vai avisando com sinais sonoros diretamente para o ouvido ou para o cérebro para a pessoa poder andar sozinha sem precisar da clássica bengalinha. Isso tudo aí para ajudar a locomoção em centros urbanos, em casa também, em qualquer lugar. Isso parece uma suposição, assim, na verdade, uma opinião minha, né? Parece um pouco assustador e um pouco até triste, mas, infelizmente, é para onde a gente está caminhando. E esses dispositivos vestíveis, né? Os wearables. Eles vão detectar obstáculos e vão poder ser nossos novos melhores amigos na rua movimentada. Tendo isso tudo em mente, galera, então que tal a gente ignorar tudo isso e simplesmente prestar atenção ao redor? A gente tem que tornar as nossas caminhadas diárias mais seguras e agradáveis. Então, compreender esses fatores e adotar medidas práticas não só vai reduzir os esbarrões, mas também promover uma convivência urbana mais harmoniosa para todo mundo.